E olha, começamos um novo ano. 2017 foi marcado com muitos desafios, muitas turbulências e começo de ano, tenho certeza que a pergunta que todo pecuarista se faz é, o que será que os operadores de mercado desenham para 2018? É a sua pergunta também? Portanto, fique ligado nos próximos minutos, pois nós vamos apresentar um estudo divulgado pelo Rebel Bank sobre as perspectivas para o mercado do boi, agora no Bom Dia Entrevista. E para trazer esses resultados até você, que deve estar curioso para saber o que espera 2018, João Pedro Couto de Dias, analista de agronegócio aqui no canal do Boi, aqui a gente vai fazer um exercício de futurologia então, mas já tem um desenho já feito para 2018, que eu tenho certeza que vai ser muito melhor que 2017, principalmente se consolida com o cenário de aumento de oferta de carne bovina como resultado do aumento esperado no número de animais terminados. Bom dia. Bom dia. Você tem uma previsão, esse trabalho que o Rabo Bank fez, ele analisa o seguinte, você vai ter um aumento de oferta de carne bovina, em função de que você houve uma retenção de fêmea no passado, nesse momento você tem uma tendência de que esses animais sejam colocados em condições de abate e consequentemente aumenta a oferta de carne. A previsão que nós passaríamos de uma produção de carne desse ano, desculpe, 2017, 9 milhões e 400 mil toneladas para 9 milhões e 895 milhões de toneladas. Então, essas 400 e poucas mil toneladas a mais, isso representa um volume que precisaria ser absorvido. Eles também citam o seguinte, o país está saindo de uma recessão, saiu de uma recessão, começa a crescer, 2017 tem um crescimento tímido de 1%, a previsão é que em 2018 nós cresçamos 2,8%. Se caso acontecer 2,8%, você tem um reflexo no consumo de carnes, todas as carnes, de 5,6 quilos, quase 6 quilos por habitante ano. Vamos supor que a carne bovina pegue 2 quilos isso aqui, 2 quilos vezes 200 milhões de pessoas, estamos falando em 400 mil toneladas. Ou seja, só o aumento do consumo interno teria condições de absorver essa possível oferta. Isso sem contar o mercado internacional, só o mercado interno. Estou falando apenas do mercado interno, que 80% da carne nossa é mercado interno. Então, nisso aí, quais são os pontos que têm que ser batidos? Primeiro, que o governo faça as reformas necessárias. A economia está travada por quê? Além das roubalheiras da época do Lula-Pittismo, você tem problemas crônicos. Nós estamos hoje com a Previdência. A Previdência está levando 30% do orçamento da União. Ou seja, não tem dinheiro nenhum para investimento, não tem dinheiro nenhum para fazer uma manutenção melhor em saúde, educação. Então, a Previdência leva tudo. Então, a reforma da Previdência é um item importante para que a gente possa crescer. Cresceu, o aumento do consumo leva para cada 1 quilo a mais por habitante, são 200 mil toneladas. 2 quilos, que é a previsão que eles trabalham, 4 quilos em 2 anos, você teria, absorveria isso aí. Tá, do ponto de vista externo, nós estamos trabalhando com a exportação de 1 milhão, 1 milhão e 750 mil toneladas equivalente de carcaça esse 2017. A previsão é que vá para 1 milhão e 834 mil toneladas. O que tem que ser feito nisso aqui? Tem alguns problemas que têm que ser resolvidos. O primeiro problema, a questão é a China. A China tem 15 frigoríficos habilitados. Agora está vindo uma missão chinesa no mês de fevereiro, que vai inspecionar 22 frigoríficos, sendo que 11 voltados à produção de carne bovina. Ou seja, se nós passássemos de 15 para 25 ou 26, aumentaria de forma significativa as exportações para o mercado chinês, que tem condições de absorver esse possível aumento de oferta nossa. Então, esse é um ponto. Segundo ponto, a Rússia, que é o terceiro maior importador de carne, que ela vinha se recuperando nas exportações, nas importações de carne do Brasil, porém, chegou no fim do ano passado, o russo coloca sempre umas dificuldades para depois vender facilidades. Vamos lá, eles vão ter que comprar do Brasil. Não tem outro. Agora tem que ser uma operação que seja ganha-ganha para os dois países, para o Brasil e para a Rússia. Eles querem aumentar as exportações de fertilizantes, ótimo, nós vamos precisar de fertilizantes, é um país que nós podemos comprar dele. Terceiro, os países que dependem de petróleo, que são grandes clientes nossos, Arábia, Iraque, Egito e assim vai, uma série de outros países, nós precisamos de um trabalho grande junto a eles. Alguns deles exigem abate no processo halal. Halal, muçulmano. Então, vamos fazer, o cliente sempre tem razão, nós temos que achar uma maneira de apoiá-lo. Segundo, ter quarto, nós precisamos ter uma política agressiva no mercado internacional, nós vendemos preço, nós vendemos carne industrial. Verdade. Tudo bem, a cota Hilton nós estamos conseguindo fechar? 10,5 tonaladas? Estamos, ótimo, isso é bom. Nós precisamos vender mais carne, carne gourmet, carne que vai para o supermercado, que vai para o restaurante. Isso não é... Boutiques de carne, que tem uns montes por aí também. Lá fora e aqui no Brasil. E aqui no Brasil também. Eu vi uma propaganda agora, ontem, 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 na TV, um trabalho, um importador de carne que faz venda pela internet, mas só que 90% é carne importada, não há lógica nisso, nossa carne é melhor que a carne australiana, é melhor que a carne... Então, a gente cria um mito que a carne de fora é melhor, ao contrário. A nossa é muito boa. A nossa é superior. É superior, nós temos, por exemplo, em cima de capim, que é o alimento básico do ruminante, o capim. Então, isso nós temos que fazer valorizar. A mulher de César não basta ser honesta, precisa parecer honesta. Então, nós temos que fazer isso. Nós temos que falar, ah, mas vocês têm problema de corrupção, fiscalização. Se tem, tem que punir rigorosamente, porque o dano que esse corrupto vai fazer não é só para no momento da corrupção, é a imagem do país. Isso já, né? Então, o senhor e a senhora, o seu sindicato, na sua associação, batalhem para que haja uma pressão contra, que sejam sempre cobradas autoridades, seriedade no trato da coisa pública. Os superintendentes do Ministério da Cultura, que são responsáveis nos estados pela fiscalização, não pode ser indicação política, não pode ser um prêmio de consolação para o candidato que não foi eleito. Não, para, vamos botar a ordem no ganheiro. Tem que ser uma pessoa técnica, uma pessoa responsável. É uma função de Estado, não é uma função de partido. Então, vamos fazer isso, vamos botar a seriedade na coisa pública. Parece que o ministro Vlário está conseguindo mudar esses critérios, ou seja, colocando apenas pessoas técnicas. Então, esse é um outro ponto. Senhor João, eu só vou pedir agora uma cotação do Bezerro, do Boi Magro. Põe a cotação do Boi Magro, a gente vai dar uma arrumadinha aqui no microfone, dá uma olhadinha nos valores, a gente já volta para esse bate-papo, está muito interessante, não é mesmo? Veja a cotação. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E também até somado a todas essas conjunturas todas que o senhor apresentou, vale destacar que esse ano é um ano político. É um ano extremamente importante. É o momento da gente depurar a nossa sociedade, depurar a nossa classe política. É agora, não adianta ficar reclamando, passando mensagem pela internet, etc., etc., se nós não fizeram essa parte. Eu acho que cada um de nós temos que lutar no seu círculo de amizade, no seu círculo de conhecimento, para induzir as pessoas a votar em bons candidatos. Você tem bons candidatos. Não pode votar naqueles que são fichas sujas, que já roubaram, que já fizeram tudo que é tipo de bandalheira, porque a conta vem para nós. A Petrobras quase quebrou. Quem está pagando a conta? Nossa, a hora que você vai comprar óleo diesel, comprar gasolina, você está pagando a conta dos erros. Agora a Petrobras pagou 2,9 bilhões de dólares nos Estados Unidos, porque os investidores americanos não aceitam que uma empresa tenha uma corrupção como teve na Petrobras. Quem vai pagar? Senhor e senhora. Eu já paguei R$ 4,10 ontem, por exemplo. Então, na gasolina. Estava R$ 3,99. Então, isso é o ônus que nós temos quando escolhemos maus políticos. Outra coisa, não procurem votar em pai da pátria, salvador da pátria. Não existe. Tem que ter gente competente e séria. Competente e séria é meio caminho andado para dar certo. Agora, populista que vem prometer o céu, o céu e tal, vai entregar o inferno para nós. Pode ter certeza. Então, esse é o momento oportuno. Porque, queiramos ou não, o poder público participa da nossa vida o dia inteiro. E nós carregamos nas costas esse mastodonte aí que é incompetente, é corrupto. Então, esse é o momento. Só para finalizar a questão da exportação, nós podemos aumentar significativamente. Só lembrando que em 2007, 10 anos, quase 10 anos atrás, nós exportamos 2 milhões e 100 mil toneladas. Nós estamos aquém do valor que nós exportávamos em 2007. Há 10 anos atrás. Há 10 anos atrás. Nós precisamos recuperar esse espaço. Precisamos recuperar o mercado interno? Claro que precisamos recuperar. E cada um de nós vai fazer o seu papel. O senhor ou a senhora, produzir um animal precoce, animal bem acabado, com boa gordura, usar genética, controlar bem, não deixar resíduos na carne, cuidar da formação do abscesso quando a vacina. É uma série de medidas que o senhor e a senhora sabem. Se não sabem, procurem a cesta técnica, procurem fazer isso. A hora que vocês produzirem uma carne de boa qualidade, com certeza o senhor gostaria de comer, a senhora gostaria de comer. Assim como 200 milhões de brasileiros consumidores de carne. Está aí o recado para 2018. Tenho certeza que vai ser bem melhor que 2017. Rezar para não preceder nenhuma dessas burradas que foram feitas ao longo de 2017. É verdade. Bom, conversamos com o João Pedro Couto Dias, analista de agronegócio, que já esmiuçou os resultados. Esse aumento do consumo interno, também expectativa de aumento para as exportações. O Brasil, com certeza, vai conseguir melhores resultados na pecuária neste ano, se nada acontecer. Nenhuma bomba cair, né? É, mas se cair, infelizmente, os senhores e senhores já estão craques em desmontar essas bombas. Mas vamos torcer para que não aconteça.